Poderia fazer um Lá normal? Poderia fazer um Ré fundamental, o quadradão? Poderia, mas o que eu gosto de fazer? Essa sacada de brincar com os complementos, ó, ao invés de eu tomar... E aí galera, tranquilo, para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva e hoje eu vou estar fazendo um fundo musical para o Dave Leonardo. Show de bola, cara, esse aqui é o primeiro episódio de uma série que a gente vai estar fazendo, fazendo fundo musical para pregadores, cara. Se você curtiu, cara, essa série, deixa muito like, mostra seu apoio na inscrição do canal, se inscreve, não precisa perder nenhuma série, tá? Por que eu estou fazendo essa série aqui? Eu já fiz muito, mas muito vídeo no canal, tanto que a gente já tem duas playlists lotadas de vídeos com dicas sacadas, um passo a passo do fundo musical. Então eu falei, pô, vou começar a fazer uns vídeos com uma proposta, tocando eu, fundo musical, passando as dicas na prática. Não adianta você ter as informações, mas tem que passar isso aqui para a mão, show? Então eu peguei um vídeo aqui do Dave Leonardo, que eu falava sempre, David, cara, comenta aí se você chamava de David também. Dave Leonardo, no podcast. Por que eu peguei esse vídeo dele? Porque é um dos únicos vídeos que eu achei que não tem fundo musical, tá? Geralmente ele ministra com fundo musical. Então, peguei esse podcast, conto um pouquinho da história dele, vou fazer os fundos e assim que eu pausar, eu venho passando as dicas para vocês. Primeira coisa, selecionar os timbres. Eu tô aqui com o piano, tá? Já vou colocar aqui para o piano 03, para quem perguntar, só é timbre do XPS 10. E vou colocar um pad bem tranquilinho, o 407, bem relax. Abaixei o cutoff, olha como é que o timbre já ficou macio. E vou fazer o fundo aqui no tom do Lá Maior, foi o tom que eu bati. Bora lá, play, vou fazer o fundo musical, vamos ver a história do cara. É... é longa a história. É longa a história, eu imagino. Eu vou ser bem resumido, não poupando talvez de detalhes importantes, mas eu tenho 30 anos, eu sou casado com a mesma mulher há 10 anos. Uma família linda, né? É importante falar isso hoje, né? Eu tenho dois filhos, o João e o Noa, e a gente tá sonhando agora com o terceiro. E a nossa história, na verdade, com Jesus, ela começou, a minha história pessoal com Jesus começou na infância. Eu sou de um lar cristão, eu sou de terceira geração de evangélicos, né? Porém, meus pais, nem meus avós, não são pastores ou ministros da palavra. Porém, quando eu era menino, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu já fazia teatro na igreja e tal, eu já tinha muito envolvimento com a igreja. Ai, olha, ele fazia teatro, gente, eu também, deve ter alguma coisa, né? Eu sempre fui muito apaixonado por arte, sabe? Eu sempre amava isso, eu cantava na igreja. Eu me lembro que quando eu era menino, a gente tinha um negócio chamado cultinho na igreja. A gente amava assim, eu sou da Assembleia de Deus até hoje, é a minha igreja que me gerou. E eu cantava, eu cantava um hino só, cantava um hino chamado Folha Seca. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde, bom, muito velho. E eu me lembro que só eu cantava, só eu tinha coragem das crianças de cantar. E ninguém tinha coragem. E a professora sempre perguntava, alguém quer cantar hoje? Eu levantava a mão, ela sempre perguntava, tem mais alguém? Só eu tinha coragem. Eu cantava na igreja também, tocava teclado, fazia teatro, eu amava. Sério, que legal. E eu e eu, só que eu era o menino da igreja que era o homem que tinha coragem. Então tudo sobrava para mim, teatro, daí eu fazia, cantar, eu cantava, fazia solo, né? Um tal do solo e tal, eu só amava assim. Só que o que acontece? Dentro disso, Deus falava muito comigo. Sabe o que era engraçado? Ia um pregador na minha igreja e tal, e Deus sempre falava comigo. Sabe, você é menino, Deus, tem um projeto na sua vida e tal, você vai ser um pregador da palavra e tal. Deus falava muito com a minha mãe sobre a minha história. E eu, naquilo tudo, eu era uma criança, então eu não tinha compreensão disso tudo, né? Mas Jesus sempre estava reafirmando, fixando no meu coração uma memória de amor e compromisso com o amor, sabe? Porém, a gente teve várias histórias da nossa família. Meu pai teve uma falência, meu pai fugiu de casa. Nós ficamos durante, eu acho, alguns meses, eu não vou falar como eu posso ser mentiroso, eu não quero. Mas a gente pensou que meu pai estava morto, meu pai tinha sido assassinado. A gente recebia ligações na nossa casa, meu pai estava amarrado em tal lugar. A gente ia, meu pai não estava, a gente recebia ligações. Meu pai tinha sido encontrado boiando no mar, a gente ia, meu pai não estava. E meu pai falhou em uma empresa e a gente ficou órfão nisso, né? E a minha mãe ia para a igreja e sofria muito com a maldade das pessoas. As pessoas falavam que minha mãe se ela era divorciada. E na época não tinha esse negócio de identificador de chamada, então a gente recebia trote de pessoas muito mais. Que horror! Antigamente era trote de chamada, hoje não. Porque a gente tem identificador de chamada, né? É verdade. E se eu não se identificava, você não atendia, eu pelo menos não atendo. E aí o que acontece? No meio desse período, toda a nossa família desequilibrou. Sabe, a gente perdeu muito. A minha mãe permaneceu sendo a Jesus, mas com o coração muito ferido com meu pai. Meu pai apareceu. Como que ele apareceu? Meu pai ligou para a casa do meu avô para ouvir a voz da minha mãe, porque estava com saudade. E meu avô tinha colocado a chamada, a bina, né? Que era o identificador de chamada. E aí meu avô viu o número do Paraná e falou assim, Que número estranho, ligou duas vezes, três vezes, só para que ele ficava quieto. Aí quando a minha mãe chegou, nós estávamos vindo de um culto. Meu avô falou, ó, teve um número que ligou três vezes para cá. E minha mãe ligou, quando ligou, meu pai disse, alô, minha mãe começou a chorar. E aí a gente descobriu que era o meu pai. E a gente descobriu porque meu pai havia fugido. Porque na verdade, meu pai vendeu um negócio para vender a bolinha de chocolate. Meu pai que inventou aquela bolinha de chocolate que tinha brinho em cima. E foi um sucesso na época. E meu pai vendia para esse cara. E esse cara comprava para o meu pai com cheque. E de repente deu um monte de cheque, voltou tudo. E esse cara tentou até assassinar meu pai. Por isso que meu pai fugiu. Porque ele tinha uma dívida para o meu pai. Ele queria pagar a dívida. Estou sendo bem resumido aqui. Essa história é muito... Eu imagino. Nisso, minha mãe ligou para o meu pai. Então, fomos encontrar o meu pai em Foz do Iguaçu. Vivendo uma vida... Tá aí. Se você quiser ver esse vídeo completo, eu vou deixar esse corte aqui do podcast do Positivamente aqui na descrição para você ver esse corte que o Dave contando testemunho. E não vou tocar tudo, porque senão vai ficar muito grande. Mas só um resuminho aqui. Basicamente, eu estou no tom de Lá. E aqui eu estou na parte base da música. O que é a parte base? É a parte que a pessoa fica assim, falando naturalmente. Contando a história. Tem essa dinâmica. A primeira coisa que eu já vi aqui. Ele tem a dinâmica natural. Ou seja, ele está aqui no tom baixo, contando a história e tal. O que você faz num fundo musical desse para fazer uma ambiência para a situação? Após a escolha do Chimbres, é saber brincar com o Chimbres de uma forma que você vai conseguir conduzir a mensagem que a pessoa está passando. Aqui ele está contando uma história. Ele está conversando com uma pessoa. Então, você tem que estar atento a todas as palavras, a forma que está saindo. Um exemplo, ele deu uma brincada ali que ele cantava. O que eu fiz? Eu pausei para ele poder cantar, para ele ficar ali na voz. Como eu não conheci a música, depois eu voltei com o fundo musical. Na minha base aqui, eu estava fazendo um Lá com sétima maior. E brincando com esse Ré com baixo invertido. Já fiz vídeo musical ensinando a sacada das inversões do baixo. Só quero mostrar realmente o que eu estou usando aqui para vocês. Para vocês entenderem. Eu poderia fazer um Lá normal. Poderia fazer um Ré fundamental, o quadradão. Poderia. Mas o que eu gosto de fazer? Essa sacada de brincar com os complementos. Ao invés de eu tocar o Lá naturalzão aqui. Só de eu colocar uma sétima maior, uma nona. Dou um charme para o acorde. Deixa o acorde mais assim, aberto. Obviamente sem criar uma tensão. Porque a proposta do que ele está falando não pede tensão. Não vale a pena eu ficar fazendo. E meu pai, o pessoal estava procurando ele. Não está pedindo. Então a proposta, tem que entender a proposta do fundo musical. Como a gente já conhece o Dave Leonardo. Ele é um cara calmo, tranquilo. Geralmente conta histórias, situações da vida. Brincando cleanzão aqui. Estava fazendo até um compasso um pouco rápido. Mas com um acorde simples, tá? E brincando com a sacada dessa passagem. Para o Mi com baixo e sostenido. Para cair no Lá. Então basicamente eram três acordes. Se eu for contar o Mi com baixo e sostenido como passagem. Eu tinha três acordes. Em determinado momento que eu percebi. Que a história começou a ficar mais emotiva. E começou a puxar para o lado emocional. Não que ele estava incitando a pessoa a ficar emocionada. Mas ficou uma mensagem emotiva da história da parte dele. Comecei a explorar. Bastante melodia no agudo. E bastante a sacada do acorde menor. Como o primeiro acorde. Para passar a sensação. E aí a gente ouvia a voz do meu pai. Minha mãe começou a chorar. Então você consegue explorar essa sacada das sensações dos acordes. Usando os acordes no momento correto. Você viu que na parte base do meu fundo. Eu não estou usando acorde menor. Por quê? Porque o acorde menor. Já fiz vídeo falando sobre isso. É a cereja do bolo. O acorde menor. Para essa sensação de você conseguir passar a emoção. Através dos sons. Cara. Tem uma função incrivelmente prática. E tipo assim. Fiz um acorde menor. A pessoa já. Uau. Já consegue entregar uma mensagem. Só com o som. Então guarda o seu acordezinho menor. Para aquele momento que vai precisar dele. Então. Eu fiquei só aqui nos acordes maiores. Ré com baixo e rá sustenido. Mi com baixo e sostenido. Lá maior. Três acordes maiores. Precisou da menor? Meu. Eu vou ter três menores aqui na agulha. Para poder brincar. No caso aqui. Eu usei o Fá sustenido menor. Trabalhando um pouco com função. Se quiserem eu faço mais vídeos falando sobre isso. Eu estou usando o sexto grau. Que é basicamente. Relativa menor do meu tom. Que é Lá maior. Então ele não vai destoar tanto. Fora do contexto que eu estou aqui. Se eu fizesse um exemplo. Um Si menor. Que é o segundo grau de Lá. Eu já teria aquela sensação de distância. Eu estaria aqui fazendo um fundo. E aí minha mãe pegou o telefone. Ligou ele imediatamente. E ela começou a chorar. Porque eu ouvi a voz do meu pai. Eu posso também usar o Si menor? Posso. Mas eu tenho que entender. Que o Si menor. Dentro do tom de Lá. Ele vai gerar essa sensação de. Opa. De distância. Se essa sensação que você quer dar. Tranquilo. Tudo bem. Mas é bacana você entender. Essa sensação dos acordes. Cara. Eu fiz uma série. Na imersão. A gente falou sobre isso também. E cara. Basicamente você vê que. Que por trás do fundo musical. Tem muito mais. Do que simplesmente. Só escolher os acordes. Tem todo um raciocínio lógico. E prático. E o que manda realmente é o contexto. O contexto que você está. Vai mandar mais do que tudo. Cara. São essas dicas que eu queria passar para vocês. Espero poder te ajudar. Comenta aqui para mim. Se esse tipo de vídeo ajuda. Deixa o seu like. Deixa o dislike aí. Para a gente ter uma métrica. Inscreve no canal. E comenta aqui. O nome de um pregador. Tá. Que eu vou procurar. Algum vídeo dele. Que não tenha fundo musical. Para mim. Passar dicas aqui para vocês. Talvez. Ah. Minha igreja é mais pentecostal. Mais avivada. É estudo. Não sei. Comenta aqui. O pregador. O estilo de pregação que vocês querem. Que eu faço a aula completinha para vocês. Desse fundo musical. Curtiu o vídeo, cara? Deixa o seu like. Não curtiu? Deixa o dislike também. Deixa a sua métrica aí. Comenta aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.